Boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. Hoje é um vídeo que eu tô fazendo a cara de supetão, porque eu vi um vídeo agora no YouTube. Era um vídeo que debatia sobre ciências e ciências humanas, na verdade ciências em geral, um conceito científico. Sendo que a ciência não conseguia explicar certas coisas como o sentido da vida, a morte, o sofrimento, entre outras coisas. E daí o pessoal comentando um monte de coisa, defendendo a ciência bruta, que a ciência bruta é voltada apenas pra experiência, que é voltada pra análise de fenômenos naturais, entre outras coisas. Eu olhei, eu li, eu pensei, eu comecei a tentar segmentar a ciência, né? Aí, como sempre, eu não sou uma pessoa que é... tem um nome pra isso, né? É reducionista, isso é um pensamento reducionista, literalmente reducionista. O que é um pensamento reducionista? Um pensamento que apenas uma explicação basta. Ou apenas um norte de pesquisa basta. Um reducionismo. Vou fazer uma análise através da biologia. Reducionismo biológico. Vou fazer uma análise através da sociologia. Reducionismo sociológico. Vou fazer uma análise através da física. Reducionismo físico. Ou algo do gênero. Então, tende a um reducionismo. Por que tende a um reducionismo? Tanto o cara que tava falando, que falava que a ciência não conseguiu entender o significado da vida, ou o sofrimento. Que é o reducionismo de ciências, digamos, intelectuais. Humanas, ciências humanas. Quanto o outro que era componente dele, também era reducionista. Era dois reducionistas batendo um de frente com o outro. Só que eles não estavam não batendo, né? Eles estavam apenas no vídeo ali, o cara comentando o vídeo. Só que o interessante não é isso. O interessante é que o redu... O reducionismo, ele é algo surreal. Primeiro, você segmentou as funções das ciências em geral. Ciências que você vai chamar de ciências naturais. Ou ciências biológicas, que é mais voltada ainda, mais central em biologia ou em seres vivos. Ou ciências normais, ciências naturais, que é a natureza como um todo. Ou da natureza, seja o movimento, a física, a composição química. Aí sim, a parte que você diz que são fenômenos materiais, lidáveis no dia a dia, macro. E não fenômenos fenomenológicos. Fenômenos da consciência, fenômenos da inteligência, da memória, do afeto. Fenômenos do afeto, fenômenos da mente. Que tem a ver com consciência, né? Então, nisso você separa ciência natural, dentre as quais tem ciência biológica, em torno a elas. E daí você separa para ciências, ou não ciências, áreas de pesquisa humana. Que são as partes filosóficas. Sociais também, históricas, geográficas. Só que até a atenção. Como diabos você separa uma coisa da outra? Para um cara fazer ciência natural, seja ela biológica ou qual é a outra segmentação que você quer dar. Ele pode fazer ciência natural sem linguagem de consciência literalmente valorativa? Como, por exemplo, que um cientista é alguma coisa? Que ele tem um nome de cientista? Que ele tem a carga e o valor de pesquisador? Que ele tem a carga na palavra do conceito da linguagem, que define a sua identidade como membro da sociedade. E é não apenas membro mecânico, mas membro cognitivo, segmentado em uma função. Função a qual depende de inúmeros fatores que são puramente, não anticientíficos, mas de uma ciência abstrata. Por exemplo, a cultura. Por exemplo, a subjetividade. Por exemplo, o significado da própria palavra pesquisa. Ou da própria palavra experiência. Ou da própria palavra vida. Ou da própria palavra consciência. Ou da palavra de matéria. Matéria é um conceito, sim, entendido como ciência natural. Mas não tem um conceito de significado na matéria? Como você é um cientista natural, se você está usando um conceito de matéria sem saber o que ela é? Porque, em última instância, você não sabe. O que define se você sabe ou não o que ela é é as ciências humanas. E as ciências humanas é como se fosse, entre aspas, é uma metáfora mais ou menos bizarra. Pensa assim, ó. Ciências humanas e ciências naturais são a mesma moeda. E não são nem os dois lados da mesma moeda. São os mesmos lados da mesma moeda. Você pode dizer que ciências naturais são ciências humanas, como você pode dizer que ciências humanas são ciências naturais. Intercambiável. Ou, no pior dos casos, as ciências humanas englobam as ciências naturais. Porque, para você ter ciência natural, você precisa ser ciência social, que é ciências humanas. Você precisa ser um ser humano. Se você não é um ser humano de priori, a priori, a princípio, você não consegue ter ciência natural, porque você não é um ser humano. O único ser que produz ciências naturais são os seres humanos. E se você é um ser humano, você está nas ciências humanas, que são ciências sociais. São ciências que vêm do quê? Da cultura. Então, o cientista é um membro da cultura, dependente da cultura e totalmente refém da cultura. Refém mesmo. Refém do financiamento financeiro, que são ciências econômicas, aliás. Refém do fluxo de conhecimento, que é, logicamente, cultura. Refém de ser alfabetizado, de ser instrumentalizado em metodologias mínimas de comunicação. Ele é refém da subjetividade da religião ou dos valores humanos. Então, um cientista, que é um membro da comunidade humana, não pode ser um robô. E mesmo um robô teria um problema. Aí é o paradoxo do cérebro-corpo. O que é o paradoxo do cérebro-corpo? O corpo representa o cérebro, porque o corpo tem que ter alguma coisa que o comande. Só que o corpo mal do cérebro, porque ele faz o cérebro ter a sua identidade de órgão central de regulação. Um processador ou um cérebro biológico sem um corpo não é um processador e não é um cérebro biológico, é uma coisa. Não tem corpo, não tem movimento. O corpo é aquilo que é movido e interage e segmenta uma das suas propriedades corpóreas como um comando. Um órgão de comando, que é o cérebro ou o processador. Ele é parte do corpo. Ele não é fora do corpo. Não tem algo a mais do que o corpo. E o corpo é o próprio cérebro, e o cérebro é o próprio corpo. São duas coisas que não funcionam sozinhas. Então, se você tirar um corpo do cérebro, o corpo decai e morre, literalmente. Se você não tira um cérebro de um corpo, ele não vai sobreviver. Ele vai entrar em colapso, porque ele não vai se mover. Porque não tem algo que controle os mecanismos dele. Ele até pode ter, arbitrariamente, um resquício de, digamos, movimento biológico. Realmente biológico, mas ele não tem nada que caracterize ele como um ser biológico. Porque o ser biológico, você é caracterizado pela liberdade de movimento controlada por um órgão geral, que é a parte do corpo, que é o sistema nervoso central. E um cérebro, por sua vez, também não adianta ele estar vivo se ele não tem algo que ele esteja conectado. Porque se ele não tem nada que ele está conectado, ele não tem nem subjetividade, nem sensitividade, nem inteligência. Não tem nada. Um cérebro não é inteligente por si só. Ele só é inteligente junto ao mundo. E o mundo é o corpo do cérebro. E o corpo do cérebro não é apenas o corpo físico biológico. O corpo do cérebro é as perspectivas de interação com as energias do universo. O nosso corpo é a extensão de toda a existência. Não tem um corpo que não seja existência como um todo. Incluindo aquilo que a gente não tem nem nome para dar ou não sabe o que é, como energia escura ou matéria escura. Isso também é parte do universo. E o nosso corpo também é isso. Mas a gente é reducionista. O que é reducionismo? Ah, a gente é um ser humano com um corpo e um cérebro e segmentos e blá 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 blá. Voltando para o cabo das ciências. Então não tem como você definir ciências biológicas sem ter ciências humanas embutidas. Porque se você é apenas um cientista, você não pode nem ter o nome de cientista. Porque o nome de cientista é uma carga cultural. Com a função significativa cultural. A sua função, que é a sua função de investigação, ela não está desvinculada da sua existência social. Existência existencial. Existência existencial é péssima. Existência no mundo. Existência dentro da sincronia de energia. E a sincronia de energia, ela não é reducionista. Ela é simplesmente o caos. Então, chegar para um cientista, um cientista natural e falar para um cientista, ou para uma pessoa normal, que a ciência natural está explicando o universo, a ciência natural é ciências humanas. Porque ela é a humanidade propagando um valor. É propagando um significado. É propagando uma linguagem. E a linguagem pode ser matemática ou pode ser científica, não interessa. São seres humanos, que são cientistas naturais e cientistas sociais. Ou, se você quiser, cientistas, ciências humanas. Porque são seres humanos. Social e humano, o mix se confundem um pouco nesse caso. Porque uma coisa não está desvinculada com a outra. Que a parte social que define o humano como um humano, porque ele se constrói socialmente. Não existe um humano que se construiu individualmente. Ele não é um cientista individualmente. Ele é um cientista na sociedade. Porque individualmente ele não tem nem o conceito de cientista. Ele não tem nem o conceito de experiência. Ele não tem nem o conceito de consciência. Ele não tem nem o conceito de ego. Como um cientista sem ego consegue fragmentar a realidade em coisas outras que não ele? As quais ele controla através de experimentos. Que é o entendido experimento sobre o mundo. Se você não tem uma sociedade que garanta a sua individualidade. Seguimente você dentro de uma comunidade. E garanta a sua diversidade em relação ao objeto investigado. Que é o mundo. Que é o objeto da ciência. Se você não tem essa fronteira bem definida por causa das ciências humanas. Ciências sociais. As suas ciências naturais não são ciências naturais. Porque você e o objeto que você está analisando. Que é o objeto científico. É a mesma coisa. Então você e o movimento. Você e a química. Você e a biologia. É a mesma coisa. Porque não tem sociedade que garanta que você seja um indivíduo. Que você seja parte de alguma coisa. Se você não é parte de alguma coisa chamada espécie. Você não diferencia do meio onde você vive. E você é o seu alimento. Você é o ar que você respira. Você é a água que tem no seu corpo. Incluindo você a decomposição da sua matéria orgânica que dá em confluência e fluxo com a matéria inorgânica que é o mundo. Então você não tem ego. E você não tem ego porque você não tem sociedade. E você não tem ego porque você não tem ciências humanas. Então nesse sentido, ciências humanas seria preponderante às ciências naturais porque elas delimitam o significado da sua profissão. O significado da sua própria ativa metodologia de pesquisa. Que não fazem sentido nenhum fora da sociedade. Fora de um círculo cultural. Não existe ciência natural fora da cultura humana. Não faz sentido. Entendeu? E aí que está o X da questão. Não é diferente uma coisa da outra. Você fazer ciência natural é fazer ciências humanas. Porque humanos fazem ciências naturais. O que são seres humanos? Seres na natureza. Seres no fluxo de energia. Seres que talvez, muito talvez, tenham diferenciações de identidade. Diferenciações de energia. Diferenciações de espécie. Do resto do universo. Do resto do mundo. Talvez. Muito talvez. Lembrando que eu falei aqui no começo do vídeo que a gente só tem um corpo universal. E o nosso corpo é a nossa percepção. A nossa percepção é o próprio cosmos. E o cosmos é tudo que existe. Incluindo aquilo que a gente não conhece. Incluindo aquilo que a gente não sabe como veio. Pra onde vai. Se tem alguma coisa. Se é multiverso. Se não é multiverso. Se tem física das cordas. Se não é física das cordas. Que diabos da explicação. Tudo isso é cultura humana. Cultura humana como nome de ciência natural. Mas é cultura humana. É um segmento da cultura humana que pode ser entendido também. Como eu falei. Como a mesma moeda e o mesmo lado. Por que não diferencia? É só uma palavra que não segmenta nada. Não tem diferença entre ciências humanas e ciências biológicas. Ou ciências naturais. É a mesma merda. Você só faz ciência biológica se você for um corpo. Só faz ciência natural se você for uma cognição inteligente. Você só é uma cognição inteligente se você é uma ciência natural. Ciência social. Uma ciência humana. Se você não é uma ciência humana. Uma ciência natural. E uma ciência social. E uma ciência biológica. E até uma ciência econômica. Se você quiser. Você não tem a completude do indivíduo. E o indivíduo é a completude desses termos. Todo cientista é um ser na sociedade. Todo cientista faz ciência social. Faz ciências humanas. Ser um cientista é ser um ser humano. Em prática. Quer ele investigue. Quer não. Quer ele domine a ciência na prática. Na experiência. Na metodologia. Na investigação ali. Criteriosa. Sobre o funcionamento do cosmos. Na natureza. Que é uma segmentação absurda para uma sociedade. E não está separado do cosmos. Na natureza. A gente é isso. Não tem segmentação. Como eu falei. Reducionista. Reducionismo não funciona. De acordo com a minha perspectiva. Eu sou rolista no caso. Óbvio, né? Então. As ciências não têm reducionismo. As ciências têm cooperação com existência. E segmentação pragmática de linguagem. Quer o quê? Falar que uma coisa é ciências humanas. E outra coisa é ciência natural. É linguagem. As ciências humanas efetivam a ciência natural. Na sua própria premissa. Porque para você efetivar as ciências humanas. Você tem que ser ciência natural. Experimentar e ter comprovações sociais. Junto ao ambiente chamado mundo. Que é o quê? Ciência natural na prática. Não tem como ter ciências humanas fora da natureza. Porra. Não tem. Entendeu? Ah não. Vou fazer ciências humanas no vácuo. Não vai. Vou fazer ciências humanas na... No... No limitação apenas arbitrária do mundo da subjetividade. Não vai. Subjetividade não existe num mar de fantasia. Subjetividade existe num contraste entre o que é objetivo e o que é subjetivo. O que é sensível e o que não é sensível. A subjetividade seria aquela experimentação conceitual significativa que representa o mundo material e objetivo. Não tem subjetividade sem mundo material e objetivo. E não tem mundo material e objetivo sem subjetividade. Porque se o mundo material e objetivo não se purifica em infinitas possibilidades de conhecimento, infinitas possibilidades de interpretação, que são interpretações subjetivas e dão nome para o mundo material, o mundo material não é material. Ele não é objetivo. Ele não é fixo. Ele não é ciência. Ele não é conhecimento. Porque o conhecimento se dissolve completamente na sua completa plenitude. Ele é tão pleno, tão pleno, tão pleno que ele não tem nem conceito. E conceito é subjetividade. É cultura. Conceito é cultura. Então você não pode definir um objeto ou uma objetividade sem que você tenha um contraste de, entre aspas, consciência, entre aspas, cognição. Ou, ao menos, uma coisa próxima a isso, delimitando o que a gente entende por memória, por lembranças, por ações pragmáticas, mecânicas, de desejos, de evoluções, de coisas que a gente entende como mentalidades. Não tem como. Não tem como ter objetividade sem que essa objetividade não tenha um conceito arbitrário elencado nela. O nome animal, o nome humano, o nome espécie, o nome ciência é subjetivo. Puramente cognição. Não vem da matéria. A matéria não chega e põe um rótulo nela como um carimbo. Isso aqui é um ser humano. Isso aqui é um animal. Isso aqui é uma pedra. Isso aqui é um sol. Isso aqui é um átomo. Isso aqui é hidrogênio. Não tem esses rótulos na natureza. A natureza não tem linguagem. E linguagem não é racional. E linguagem não é ciências naturais, entre aspas. Não é ciência natural. É ciência natural no sentido de que ela acontece em uma espécie, que é uma espécie no meio ambiente. A espécie no meio ambiente é uma espécie complexa. Essa complexidade dá uma vazão de iluminação ilusória. Pode dizer assim. Um delírio racional. Pode dizer assim. E essa iluminação de delírio racional, ela nada mais é do que a nossa perspectiva de existência. A gente existe. Afirma que existe. Socialmente e naturalmente falando. Em humanidade, em natureza. Não tem como segmentar ciências naturais e ciências humanas. Uma coisa é a mesma coisa que a outra. Só muda o nome e muda a aplicação diferenciada. Ciências naturais tem toda uma metodologia ali de conceito, de gradação, de hierarquia, segmento, de manipulação de fluxos. Que na verdade não está manipulando porra nenhuma, porque a gente é parte do experimento junto. O experimento não acontece isolado. A gente está experimentando a nossa própria existência. Então a existência está experimentando a própria existência. O objeto analisado e o objeto analisador ou o indivíduo analisador são a mesma coisa. Então o Boston Higgs ou o carvão ou carbono queimando ali, não sei, é experimento científico. Só existe experimento científico junto ao experimento científico próprio que é causado, em parte, assim, tem causalidade interna, um indivíduo que está experimentando. A gente é causa do experimento científico. Faz parte da causa da prática metodológica científica. A gente é parte da causa. A gente é parte da causa, a gente é parte dos componentes que causam o efeito. A gente não está desvinculado do mundo. Se a gente está causando o efeito, a gente não está observando algo original, novo. A gente está reificando a realidade. A gente está anacronizando a realidade. O que a gente entende por cultura naturalista, cultura biológica, cultura de ciências naturais? Anacronismo da realidade. Na prática é isso. Tem que ele diminuir o significado. E o significado está onde? Nas ciências humanas. O significado está onde? Nas ciências sociais. Se tem um cientista que vai ficar bravo por eu falar disso, ele vai recorrer às ciências humanas para pegar o conceito, para pegar o valor, para pegar a hierarquia, para pegar a pluralidade sistemática da espécie humana, para justificar que ciências naturais têm valor. Ele acabou de depender das ciências sociais para justificar as ciências naturais. porque é uma traição, em parte, a sua própria metodologia científica. que é uma metodologia desvinculada, neutra, onde o observador não interfere no observado, onde o conceito do observado é material e fixo, entendido como conhecimento hipotético-teórico-científico. Você quer que eu dê para entender isso? Então é surreal essa divisão. Eu fico um pouco estressado quando eu falo essas coisas porque eu não gosto de reducionismo, eu nunca curto reducionismo. Reducionismo é um negócio muito alienante e é usado para áreas de conhecimento e poder, de diversas áreas. E, mano, não tem como falar de ciências naturais sem ciências humanas e não tem como falar de ciências humanas sem ciências naturais. Porque as ciências humanas é a natureza, você não é um ser não natural, você não é um ser fora da realidade ou da existência, você é um ser dentro da existência. Então a sua socialização e a sua humanização é dentro de um contexto de experiência. Experiência o quê? Natural, que é o próprio ato de vida. E a experiência natural que é o ato de vida é as ciências naturais. Mas quer você tenha esse conceito para conceituá-la como um cientista ou quer que você viva e pense que é um agricultor? Ou pense que é um caçador? Ou pense que é, sei lá, não sei, não interessa, você vai estar efetivando a natureza. E você vai ser pai da natureza porque você é a natureza. Não tem como você fazer ciências naturais sem ciências humanas porque você é a natureza. E os humanos é aquilo que garante que você tem o conceito da natureza. E não vem com essa de que dá para segmentar porque não dá para segmentar. É tudo piração humana. Tudo que eu falei aqui é piração humana. É piração humana. Usando o conceito humano como um conceito diversificado de outros seres vivos e outros seres biológicos. Como se a gente fosse de fato algo especial. Não existe, tá? Especialidade. A gente é farinha, areia, cosmos, hidrogênio. Dê o nome que você quiser. Energia ou não energia, fluxo. Não interessa. Dê o conceito que você quiser. Vazio. Nada. Tudo. Deus. Dê o conceito que você quiser. Dá na mesma. De acordo com a minha perspectiva dogmática, holística. Dogmática. Não esqueça de dogmática. Estou sendo dogmático. Tem que levar isso em consideração porque interfere na perspectiva porque é um conhecimento humano. Porque eu sou um ser humano. Então eu propago ideias e conceitos humanos. Linguagem humana. Interpretação intelectual racional humana. Que é o quê? Nada. Não tem hierarquia ou valor no que eu tô falando. Cacete. Não tem. É só expressão. Por expressão. É vazio. É caos. É existência. Não sei. Escolhe aí. Escolhe aí uma cor bonita pra você ilustrar a sua vida. Mas o ponto central é. Não tem como separar ciências naturais. Ciências humanas é a mesma moeda. Só muda o nome. E biológicas ou econômicas. Não interessa. É segmentação de ciências existenciais. Ciências existenciais é você existindo. Ciências existenciais é um nome holístico. Pra dar o nome de que todas as outras ciências estão nas ciências existenciais. E pra você ser um biólogo. Um químico. Um físico. Ou um cientista natural. Ou pra você ser um cientista humano da geografia. Da historiografia. Na filosofia. Da sociologia. Ou whatever. Qual área que você for. Na psicologia também. Ou você é um campo da economia. Ou campo da biologia biomolecular. Não interessa. É ciência existencial. Resolve o problema. Resolve o problema. Pare o putareio do debate. Porque o debate é legal mesmo. No fim das contas é só debate. Não é lugar nenhum. Eu tô sendo sofista aqui. Eu sei. É. Mal. Então é isso aí, galera. Mal. Por isso que eu tava aprendi a falar desse tema. É bizarro. E fazer uma filosofia é a filosofia marginal. Acho que a filosofia é a filosofia marginal. Porque, né? Bom. É a filosofia é a filosofia marginal. Filosofia viva é a filosofia marginal. Qual que você não tinha falado antes. É isso que é. Pra lembrar. Não é a OCP, não. É a filosofia viva. Beleza, galera? Então é isso aí. Obrigado por me ouvirem. Até mais. E falo isso. Até um próximo vídeo aí. De um debate estranho sobre um conceito que eu acho engraçado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.